Folhas. Aqui a gente tem uma petreia subcerrata, também conhecida como flor de São Miguel Vilvinha, uma trepadeira da região da Mata Atlântica mesmo, e a gente vai roubar uma folha dela, com licença senhora, roubar uma folha dela para a gente conversar sobre folhas. Gente, olha só, uma folha, propósito de uma folha simples, básica, é fazer fotossíntese, então a gente consegue observar que tem um cabinho, que é o pecilo, temos uma nervura central aqui, principal, que é, as nervuras são feixes de vasos condutores, e aí essa nervura, no caso dessa planta, que é uma dicotiledônia, ramifica e origina nervuras menores, e aí a planta, a folha tem uma face superior, que é mais lustrosa, com uma cutícula mais espessa, uma face inferior, que a cutícula é mais delgada e cheia de estômados. Tem estômato na face superior? Tem, mas tem muito mais estômato na face inferior. A epiderme é uma estrutura que é transparente e dentro dela, a gente está conseguindo ver por transparência a cor das células do parênquima clorofiliano, que são as células responsáveis por fazer fotossíntese, que é a função básica das folhas simples, certo? Não é uma folha modificada. Então, galera, a gente está vendo aí, ó, um corte transversal de uma folha, tá? Que dá pra ver certinho aí, ó, a epiderme, o parênquima clorofiliano, né? O sistema vascular, que tem estilemifloema, que são as nervuras, tá? Vocês perceberam que na epiderme, a epiderme marcadinha não é verdinha, ela é transparente, porque na epiderme não tem clorofila. Na verdade, a clorofila está no parênquima clorofiliano, tudo bem? E nós estamos vendo aqui embaixo as aberturinhas chamadas estômatos, que eu vou aprofundar daqui a pouquinho, mas é por aí que os gases vão passar pra fazer a fotossíntese, que a água vai sair na transpiração, tá bom? Então, quando a folha é assim, uma só, simples, a gente fala que o limbo dela, que é a parte da folha que é a folha propriamente dita, que não é o caule, que não é peciulo, o limbo dela é em uma única peça, certo? Então, aqui temos peciulo, limbo, e aí no limbo, nervuras, a central e a secundária, as laterais, tudo bem? E aí cada formato de folha é o único de cada espécie, então o formato, o tipo de borda que ela tem, nesse caso aqui é uma borda serrilhada, textura, quantidade de tecido de sustentação que tem, quantidade de cutícula, tudo isso é único de cada espécie vegetal. Gente, isso daqui é uma árvore, tronco e tal, chamada castanha do Maranhão. A castanha do Maranhão, ela tem o limbo dela dividido em várias partes, isso quer dizer o quê? Que ela tem folhas do tipo composta, não é folha modificada, mas é uma folha composta, eu vou arrancar uma sombra para a gente ver. Então, olha só, um limbo dividido em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete foliulos aqui nesse caso, é um tipo de folha composta palmada, então ela forma os foliulos assim nesse sentido, e aí então eu consigo ver bem a diferença de uma folha composta para uma folha simples. O limbo em uma peça só, o limbo é dividido em vários foliulos, mas isso é uma folha, e isso é uma folha do mesmo jeito. Gente, aqui temos outro tipo de folha composta, que é uma folha composta que tem o eixo principal, ó, e ela é imparipenada porque ela tem um número ímpar de foliulos, tem um foliulo lá na extremidade, e aí os outros foliulos saem impares do eixo principal do peciulo, certo? As folhas, elas servem, quando elas são folhas comuns, não modificadas, servem para fazer fotossíntese, e para elas conseguirem fazer fotossíntese, elas têm, a cheirosa espiarueira, o que acontece? Para elas poderem fazer fotossíntese, elas precisam trocar gases com eficácia, com a atmosfera. Consequentemente, elas têm várias aberturinhas aqui na face inferior, que são os estômatos, e a gente vai colocar uma imagem de um estômato para vocês verem como ele é. Bom, galera, então, ó, essas estruturinhas aqui apontadas na figura aí, tá, em destaque, né? Isso aí são os estômatos, tá? Os estômatos estão na epiderme foliar, preferencialmente na face inferior da folha, tá? Ah, mas Thiago, eu tô vendo que tá verdinho, sim! Na verdade, os estômatos apresentam clorofila. Na epiderme, eu não tenho clorofila, ok? Mas as células guardas do estômago, essas células que vão formar o estômato, elas apresentam clorofila, tá? São as células da epiderme foliar que apresentam clorofila. Então, essa abertura aí no meio, o hostíolo, tá? É por onde vai passar os gases aí. Então, o gás carbônico, o oxigênio, passa por aí. Na verdade, entra gás carbônico, sai oxigênio para fotossíntese, mas também rola para a respiração, tudo bem? As duas coisas. Na verdade, lembrando que a planta respira o dia inteiro, ela faz fotossíntese só de dia, só com luz, mas a respiração é o dia inteiro, beleza? Sim, tá? Esse estômato, ele consegue abrir e fechar, tá? A gente vai ver essa resposta estômática um pouquinho mais pra frente quando a gente abordar fotossíntese, beleza? Segue o barco. E, às vezes, a folha tem outras funções que não são a função básica de fazer fotossíntese e respiração, tá? Por exemplo, aqui do lado, ó, da nossa eroeira tem um pé de camarão. Camarão planta, tá, gente? Não é camarão bicho. E aí, o pé de camarão, a flor propriamente dita dele é essa estruturinha branca aqui dentro, tá vendo? Então, no caso do camarão, eu tenho a folha, a flor, perdão, branca aqui, com as estruturas reprodutivas lá dentro e tal, e folhas que têm uma função de auxiliar a chamar a atenção dos polinizadores. No caso do camarão, o polinizador é beija-flor. Então, a gente observa essas folhas que são muito mais duráveis do que as flores em si, fica muito mais tempo chamando a atenção da planta toda, e o nome desse tipo de folha é bráctea. Olha lá, raízes, então. O propósito da raiz é, primordialmente, absorver águas, sais minerais e fixar a planta em algum lugar. Então, a gente vai falar sobre raízes subterrâneas, são raízes que fixam no solo, e tem raízes também que fixam as plantas em outras partes, são raízes aéreas, certo? Aqui a gente tem uma raiz do tipo pivotante. Por quê? Porque essa planta é uma planta monocotiledônea, e quando ela cresce, ela não tem uma raiz principal e depois raízes secundárias. Porém, a gente arrancou do solo, sem a menor dó, uma planta que é um neném ainda. Então, ela ainda apresenta um ramo principal, e aí as raízes secundárias estão ramificando aqui. Como ela ainda é juvenil, então a raiz que ela apresenta é pivotante neste momento, mas as monocotiledôneas sempre apresentam raízes fasciculadas quando elas terminam de se formar. Não precisa nem terminar de se formar, na verdade, daqui a pouquinho essa raiz aqui principal já vai degenerar, vai morrer, e vão ficar só as raízes secundárias, e aí todas têm mais ou menos a mesma espessura, e por isso que chama raiz fasciculada ou encabeleira, que é o que a gente consegue ver aqui neste ramo de grama. Então, temos folha para cima, raiz para baixo, caule para lateral, que é um tipo de caule estolão, do gramado. Aí, raiz para baixo, folha para cima, caule para o lado, certo? Então, as raízes são todas da mesma espessura, todas têm a mesma importância no momento de absorver a água e sais, e aí a planta vai usando isso que ela obtém do solo para emitir mais caules e mais folhas, e aí cobrir o solo todo. Partes da raiz. A gente não consegue discernir aqui porque a gente precisaria arrancar uma raiz de grande porte do solo, e eu, primeiro, não estou a fim de fazer isso, e o segundo, está muito difícil porque o solo está seco. Então, eu vou mostrar para vocês numa imagem que a raiz tem partes, e eu vou indicar para vocês aqui onde elas são, mais ou menos, e aí vocês vão ver depois na imagem anatômica melhorzinho. Então, aqui tem o colo, que é a zona de transição entre o caule e a raiz. Aí, aqui tem uma zona de ramificação, que é onde saem as raízes secundárias, e aí tem uma raiz principal. A raiz principal tem, ao longo dela, de cima para baixo, conforme vai aprofundando no solo, uma zona de absorção, que é toda peludinha, tem pelos absorventes, uma zona lisa, que é uma zona de alongamento da raiz, e aí, na extremidade dela, a gema apical, que é protegida por uma estrutura chamada coifa, para não machucar as células do meristema que não tem a parede espessa, porque não são especializadas ainda. Então, galera, a gente está observando a raiz, um desenho da raiz, que dá para observar todas as suas estruturas, de baixo para cima. Vamos lá. Aqui embaixo, nós temos a coifa. A coifa vai proteger a zona meristemática, o meristema apical da raiz. Pô, você falou do meristema apical do caule. Sim, lembra que o meristema apical do caule serviria para deixar a planta mais compridinha, alongar a planta? O mesmo vale para o meristema apical da raiz. É ali que a raiz vai se alongar, a raiz vai ficar mais compridinha. Na zona meristemática, nós temos muitas mitoses, mitoses consecutivas, aumentando o número de células, beleza? Mas, um pouquinho para cima, nós temos a zona lisa, ou zona de alongamento, ou zona de distensão, tanto faz o nome. É onde as células vão ficar também mais compridinhas, e com isso também auxiliando o crescimento em comprimento da raiz. Um pouquinho para cima da zona lisa, nós temos a zona pilífera, ou zona pilosa, que é onde tem esses pelos absorventes, que aumenta a área de contato da raiz com o solo para aumentar a capacidade de absorção. Até essa região não tem casca, galera. Então, tudo isso aí absorve nutrientes. Um pouquinho para cima, nós temos a zona de ramificação, onde eu vou formar outros ramos. Tem uma série de gemas laterais, onde eu vou formar novos ramos dessa raiz principal. Lembrando que toda raiz nova tem coifa, meristema, zona pelífera, zona de alongamento, e assim por diante, beleza? Segue o barco. Vamos falar sobre as dicotiledônias, então. Aqui eu tenho um pé inteirinho de uma dicotiledônia, a gente consegue observar as folhas, são folhas fésseis, sem tecilo. A gente consegue observar também a raiz, bem formadinha aqui, bem bonitinha. E aqui na parte superior ela já está se reproduzindo. Botões de flor e capítulos florais, que são flores agrupadas em pomponzinhos aqui. Olha que coisa mais fofinha, gente. Aqui nessa raiz de água pé, a gente consegue observar muito nitidamente a zona pelífera, os pelinhos absorventes, sempre tem algum animal interrompendo, os pelinhos absorventes, e a gente consegue ver a coifa protegendo a extremidade da raiz muito nitidamente também. Então, cada uma das raízes do água pé, elas têm a mesma espessura, são raízes do tipo cabeleira, porque o água pé é uma monocotiledônia. E aí a gente observa essas raízes com a zona pelífera super desenvolvida, para conseguir absorver sais minerais da água. E água também. Ó, gente, o água pé é uma planta aquática flutuante. Então, ele tem em cada um dos pecilos um bulbo, na verdade chama pseudobulbo isso, porque faz parte da folha, cheio de aerênquima flutuante, com o propósito de fazer, deixar ele flutuando dentro da água. E aqui, várias raizinhas, já estão saindo raizinhas secundárias aqui mais jovens, e a gente consegue observar também, por transparência, muito nitidamente, não vou rasgar as folhas do meu água pé, consegue ver bem nitidamente as nervuras paralelas aí. Certo? Características de monocotiledônias. E vários caramujinhos. Ó. Tô nanando.